O que fazer quando as coisas dão errado? Independente da sua atividade, dos seus objetivos ou daquilo que você deseja alcançar, eventualmente as coisas podem dar errado. Quantas vezes nós criamos expectativas em relação ao nosso trabalho, à nossa carreira, aos nossos negócios, projetos que nós planejamos minuciosamente, dedicamos tempo, esforço, dinheiro, energia e no final as coisas simplesmente não acontecem do jeito que nós esperávamos. Quantas vezes nos sentimos frustrados, desanimados, porque fizemos o nosso máximo para determinada coisa acontecer e ela simplesmente não dá certo, não sai do jeito que nós planejamos. É muito ruim quando isso acontece, mas a grande questão aqui é como é que você reage quando as coisas dão errado? O primeiro passo é entender que todos nós estamos suscetíveis a isso. Que cair e levantar faz parte do processo de aprendizagem e evolução. O problema é que muitas pessoas querem alcançar determinado resultado sem passar pelo processo que os levaria até o resultado que desejam alcançar. Há pessoas que têm tanto medo de se frustrarem caso alguma coisa dê errado, que não chegam nem mesmo a tentar. Olha, as coisas podem sim dar errado e algumas vão de fato dar errado mesmo. Acontece que isso faz parte do processo de aprendizagem e de transformação que vai fazer com que você seja a pessoa que precisa ser para chegar no objetivo que você deseja. Imagine o seguinte, uma pessoa que tem hoje uma renda de 3 mil reais, ela consegue fazer uma renda de 3 mil reais, mas ela deseja alcançar uma renda de 30 mil reais. Não é com as habilidades que ela usa para fazer essa renda de 3 mil que ela vai conseguir fazer uma renda de 30 mil. E isso vale para o cara que faz uma renda de 30 e quer fazer uma renda de 300. Ele precisa passar por um processo de transformação para deixar de ser a pessoa que faz uma renda de 30 e se tornar aquela pessoa que tem habilidades para fazer a renda de 300. E essa transformação só vai acontecer se você tiver consciência de que as coisas podem sim dar errado. E está tudo bem, faz parte do processo. O segundo passo é entender que o erro não te define. Você não é nem o seu sucesso e nem o seu fracasso. Você é as habilidades e o conhecimento que possui. Não é incomum ver pessoas que perderam tudo o que tinham e recomeçaram do zero para conquistar até mais do que possuíam antes. O que te define, na verdade, é a sua capacidade de planejar, executar, corrigir, planejar, executar e repetir esse processo quantas vezes forem necessárias até fazer a coisa toda dar certo. E o terceiro passo, talvez o mais importante, é estudar até a exaustão os erros que você cometeu e que te levaram para aquela situação. Se possível, procure um mentor, alguém experiente que possa te ajudar com isso. Fale com pessoas que fizeram o mesmo percurso que você deseja trilhar. Busque mais qualificação, mais profissionalização e entenda que toda a diversidade é também uma oportunidade para você recomeçar mais forte, mais experiente e mais preparado. Por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.